Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, dia 8 da Pipi aqui e nesse vídeo vocês vão ver eu trabalhar com ela de novo nesse mesmo protocolo de data, place, do data pro place, do place pra mim e de mim pro data e do data pro place e assim vamos, tá? Ela tava bem agitada hoje porque hoje foi um dia diferente, chegou uma cachorra diferente aqui, eu vou contar essa história pra vocês depois, mas o que a gente tem que fazer é aproveitar esses momentos, tá? Aproveitar os momentos onde o cachorro tá um pouco mais empolgado pra usar essa energia pra um treino legal, tá bom? Então de novo o que vocês vão ver aí, eu vou fazer o mesmo protocolo e eu vou soltar as meninas como elementos de distração pra trabalhar com ela nesse sentido, tá? Então eu tô dando um tempo, eu acelerei o vídeo porque eu gosto de dar um tempo maior entre um passo do exercício e outro, tá? Pra ficar mais claro pra ela. Vocês vão ver que ela se empolga, se coça, se mexe, vai e volta porque ela tava bem empolgada aí. Mas eu trouxe as meninas justamente como elementos de distração pra fazer o exercício com ela, tá bom? Então eu tô dando uma pausa bem considerável entre um lugar e outro e o que eu quero aí é uma resposta mais clara no colar. Sim, eu tô segurando a guia, mas eu tô segurando a guia bem de leve, eu tô tentando dar o mínimo de direção possível na guia pra ver até onde esse exercício tá claro pra ela, tá? Então do place pra mim é recall, chegando em mim senta, deita, espera, depois disso eu mando ela de volta pro place, tá? Então é bem simples, eu sempre falo pra todo mundo fazer esse exercício bem no início, tá? Porque essa é a base de tudo. Eu quero que eventualmente ela vá pro place só no colar, eu quero que ela volte pra mim só no colar, eu quero que ela deite e sente só no colar, tá? Então a guia vai ser só pra eu ter certeza que ela não vai fugir da situação no início, porque a Pietra é uma cachorro um pouquinho mais insegura, mas o exercício é o mesmo, tá? Então vocês vão me ver usando um pouco a guia no início, como eu falei pra vocês num vídeo anterior, a dificuldade maior dela é ir pro place, porque ela tende a querer voltar pra caixa, que é o lugar dela de segurança, tá? Principalmente quando tem mais coisas acontecendo ao redor, então o que eu vou reforçar aí é isso, tá? Eu quero um pouco mais de duração nesse deita fora do place, é isso que eu tô fazendo, tá? E eu quero essa duração no place também, e eu quero essa clareza. Pra mim o mais importante aí é essa parte de mim pro place, que é a parte onde eu sei que ela precisa trabalhar mais. E esse deita fora do place com um pouco mais de duração, porque esse é o pedaço que vai ser super importante no universo social pra ela, tá? Então isso é uma coisa bem importante de se fazer, você vê, tá vendo? Muitos cachorros fazem isso, essa coceirinha é normal, tá? Quando o cachorro tá mais agitado, vocês vão ver isso acontecer. Então eu vou continuar repetindo o exercício, não vou enfatizar isso nela, tá? Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, e assim vamos. E conforme vocês vão ver o exercício progredir, eu vou trazer a Ema aí pela primeira vez, tá? Que a Ema é um pouco mais agitada, e a Ema serve muito como distração numa situação como essa. Até porque a Ema também respeita bastante o espaço dos outros cachorros, ela só se move bastante, então isso também é um elemento de distração importante pra os cachorros que estão aqui no treinamento. Então, repetindo a mesma coisa, tá vendo? A Lúcia vai passar de um lado pro outro, a Kika eventualmente vai passar de um lado pro outro, vocês vão ver as cachorras circulando aí, e eu vou continuar no mesmo exercício com ela. Isso é o ponto aí, tá gente? Quando a gente fala de fase de distrações, é isso. Não importa o que tá acontecendo ao seu redor, o cachorro que tá treinando com você tem que continuar seguindo sua orientação. Então, ela tá começando a ficar mais fluida, vocês vão ver que eu vou fazer o exercício inteiro, e no final eu já vou fazer essa sequência com a guia no chão, que é isso que eu quero, tá? Então, sempre o intervalo considerável entre um passo e outro, tá vendo? Aí, nessa hora, tá vendo? Eu faço um pouquinho, bem de levezinho, pressão na guia, o suficiente pra ela saber a direção que ela tem que ir pro place, e assim vamos, tá? E é repetição, 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 essa fase é muito legal, porque você não precisa de nada diferente, a não ser a sala da sua casa mesmo, um espaço relativamente pequeno como esse, tá vendo? Agora já foi uma ida bem melhor. Percebam muito nesse vídeo, é a guia, tá? O quão leve a guia tá nessa hora, e o quanto eu tento não usar a guia, a guia é só pra garantir que ela tá no perímetro, ela não foge do exercício, mas a ideia é ela começar a fazer isso sem pressão na guia, tá? Então, agora eu soltei ela ali, no place, eu vou trazer a Ema pro ambiente, que a Ema é um pouco mais animadinha, vai trazer mais um elemento de distração aí. Vocês já viram que da última vez eu trouxe só a Lúcia aqui, que tá vendo? Agora tem a Ema no contexto aí também. Então, vocês vão ver um pouco desse movimento da Ema, pra lá e pra cá, Ema vai lá no place dela, e cheira, bem coisas que a Ema faz. Então, é uma cachorra boa como elemento de distração no exercício como esse, tá? Então, vejam que eu tô dedicando um tempo bem bacana, pro deita no meio da sala, ou no chão, ou sem superfície nenhuma. Isso é uma coisa importante, tá vendo? Então, eu vou lá, faço um pouquinho de chamego na Ema, eu quero ver muita reação dela. Ela não tem essas coisas, graças a Deus, mas quando você tem um cachorro que fica um pouco mais possessivo com você, isso tende a acontecer. Então, é importante ela ficar familiar com isso também, tá? Então, de novo, foi pro place, agora já foi bem melhor. Vocês não vêem que vai começar a ficar cada vez melhor, tá vendo? Ela ainda tá um pouco pilhadinha, por isso que vocês estão vendo essas coceirinhas, tá? Dela. Então, vir do place pra mim de novo, um pouquinho de pressão. Então, no recall, que é do place pra mim, eu tô usando só o tom, tá? De mim pro place, eu tô usando o estímulo, e no data eu uso o estímulo também. Então, eu gosto de fazer o tom no recall, porque eu acho que fica bem mais fácil, e a gente diferencia bem essa coisa do cachorro vir pra você, tá? Então, agora a Kika tá ali no contexto. É legal que a Pietra não se abala tanto assim, é muito engraçado isso, porque na rua ela tem muito medo dos outros cachorros, mas aqui em casa, por conta dessa dinâmica, né? de respeito do espaço, de zelar pelo espaço dela. Vocês vão ver algumas vezes, eu vou intervir aí. E isso faz toda a diferença pra uma cachorra como ela, porque é um pouco mais medrosa, tá vendo? Então, agora veja como a guia ficou bem frouxinha, bem levezinha, e isso já tá começando a ficar melhor pra ela. Tá vendo? Ela quis sair do lugar, eu só reforcei, eu deito de novo no colar, e assim vamos, tá? Então, de novo, a mesma coisa, tá? As meninas estão aí circulando, e vamos repetir o exercício. A Emma tava ali, ela ficou um pouquinho mais curiosa, eu só corrijo ela, pedi pra ela sair, tá tudo certo. Então, o que eu quero da Pietra aí é, não se importe com as cachorras, as cachorras são minha responsabilidade, você é minha responsabilidade, eu garanto a sua segurança aqui, faça o que você tem que fazer comigo, tá? É o famoso dar tarefas pro cachorro. A gente, cães inseguros, precisam de tarefas pra cumprir. Quando isso fica claro pra eles, tudo fica mais fácil, tá? Então, eu tô sempre dando um intervalo bom, em uma ponta do exercício ou outra, né? Seja no deita no chão, ou seja no deita no place, eu tô dando esse intervalo legal, porque eu quero que isso fique bem sólido pra ela, tá? Parece que não, mas uma sessão dessa cansa o cachorro bastante, porque, como eu falei pra vocês, pra Pietra se mover rápido é fácil, ficar parada é difícil. Então, eu tenho feito isso bastante com ela todos os dias, e eu acho legal mostrar pra vocês um pouco da construção desse processo, porque no colar isso funciona muito bem, se você fizer desse jeito, tá? Então, ao invés de eu contar muito... Aí, tá vendo? Dessa vez eu já fiz uma repetição sem a guia, já pedi pra ela deitar, eu vou esperar ela um pouquinho aí. Todo mundo quer deitar do place daquele da ponta, que é por causa da mantinha de microfibra, mas é bom quando dá esses intervalos, eu dou mais tempo pra ela não deita no chão, e, eventualmente, eu vou rodando os cachorros, e ela volta pra lá, e vocês vão ver que, dessa volta, ela já vai voltar a seguir. Então, conforme você vai fazendo repetições, eventualmente, no meio do exercício, você testa. Então, ela ainda está de guia, a guia ainda está aí, se eu precisar, eu posso usar, mas eu quero não precisar o mais cedo possível. Essa é a grande vantagem do colar. Se a gente faz esse processo paralelo, não só se põe um cachorro pra pensar um pouco mais sobre o exercício, como você também se livra da guia mais cedo, principalmente na dinâmica dentro de casa. Lembrando que a ideia aqui, não é ela andar solta, eu tô fazendo andar solta, mas é dentro de casa, a gente tem mais controle, e, eventualmente, o comando verbal ficar mais forte, e a gente ter essa certeza que o cachorro sabe exatamente o que ele quer. Tá vendo? Então, agora eu chamei, agora sim, ela foi pro place sozinha, só no colar, tá vendo? Vejam como, repetição, o nome do jogo. De novo, ela veio pra mim sozinha, tá? Pediu data, ok. E agora, eu vou chamar ela de novo pro place, tá vendo? Ok, massa. Então, aí eu já sei que a gente está perto de terminar a sessão, porque já fica mais fácil, então, começou a ficar mais claro pra ela, e assim vamos. Então, agora eu vou até deixar ela relaxar um pouquinho no place, vou até deixar ela descumpressorizar, sossegar, pra depois ela ir descansar um pouco. Mas, é mais ou menos isso, tá, gente? Esse vídeo, eu acho que serve muito pra todos vocês que estão começando no colar, querem transferir os comandos pro colar mais rápido, usem esse protocolo, mais ou menos desse jeito, tá vendo? Então, usem a guia no início, sim, mas, gradativamente, a guia vai servir só como uma garantia ali, pra que o cachorro não saia do exercício, e, eventualmente, vocês possam fazer o exercício só com o colar, tá? Eu acho que a vantagem de tudo isso é você ter mais controle do seu cachorro dentro de casa, e você não precisar ficar com a guia o tempo inteiro, que é o que acaba acontecendo com muita gente nessa fase dos treinos, e esse controle ficar mais nítido, mais fácil, né? E aí você tem o controle do seu colar e do seu cachorro ali. Então, agora eu botei todas as meninas aí, pra você ver que tá todo mundo na sala, e ela vai sossegar ali no deita, quietinha, enquanto as meninas estão no espaço. Então, eu dou esse intervalo, tá? Pro cachorro absorver a informação, entender exatamente o que tá acontecendo ao redor dele ali. Qual que é a função dela ir? Deitar e esperar, tá? E agora eu vou fazer a última repetição, que eu vou mandar ela de volta pro place, tá vendo? Ela foi. Maravilha! E assim fomos, tá? Mesmo com a Emma aí, porque eu achei que ia ser até um desafio maior pra ela, mas não foi. Mas é isso, tá, gente? Dia 8 da Pietra, vamos que vamos.